A Alemanha é mundialmente conhecida por seus carros, por eventos grandiosos como a Oktoberfest e, claro, pelas suas cervejas incríveis. Mas quando falamos da Alemanha, não podemos esquecer de uma figura negativa que mancha a sua história, Adolf Hitler, o homem responsável pela Segunda Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um evento marcante que ainda está na memória de muita gente e deixou uma marca bem negativa na história do país. Por sinal, vocês sabem, Hitler, nascido na Áustria, tinha uns objetivos bem controversos, como expandir territórios, seguir ideologias racistas e também queria dominar a Europa e o mundo. Tudo isso acabou levando a Alemanha a iniciar a Segunda Guerra Mundial em 1939. Alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1961, o Muro de Berlim foi construído. Dividindo a cidade e a Alemanha em duas partes distintas. A Oriental, sob regime comunista, e a Ocidental, de orientação capitalista e democrática. Este muro não era apenas uma barreira física, mas um símbolo da divisão na Guerra Fria. Seu objetivo era impedir que os cidadãos do lado oriental, com menos liberdades, fugissem para o Ocidental. Imagine só, famílias e amigos separados por um muro imenso. Essa divisão durou quase 30 anos, quando em 1989 veio abaixo, marcando uma mudança significativa. Sua queda foi mais do que a derrubada de concreto. Simbolizou a vitória da liberdade e da união, mostrando que barreiras, por mais imponentes que sejam, não podem resistir ao desejo coletivo de mudança e progresso. Mas isso já é passado. O mundo evoluiu, e a Alemanha de hoje é totalmente diferente do que era na época do genocida Adolf Hitler. O país é repleto de castelos majestosos, e isso é super impressionante. Imagina, tem mais de 20 mil castelos por lá. Cada um deles é como uma viagem no tempo, mostrando a história desde a época medieval até períodos mais recentes. São fortalezas antigas, palácios super elegantes, e cada um tem sua própria história e estilo. É como se cada castelo contasse uma parte diferente da história alemã. E não são só construções antigas, eles são super populares entre os turistas. Quem visita a Alemanha pode esperar ver essas maravilhas arquitetônicas e sentir um pouco da vibe histórica que eles trazem. Realmente, para quem curte história e arquitetura, seus muitos castelos é um destino dos sonhos. Mas não se preocupe, veremos os principais deles mais adiante neste vídeo. A Alemanha é tipo o paraíso das cervejas. Sério, eles levam isso a outro nível. Uma das cervejas mais notáveis do país é a Weihandsteffen, considerada a mais antiga cervejaria do mundo, fundada em 1040. Pensa só, essa cervejaria está produzindo o líquido precioso há quase um milênio. E não é só pela idade, a qualidade é de outro mundo. A Alemanha é famosa por seguir a lei da pureza da cerveja, que basicamente diz que cerveja de verdade só deve ter água, malte, lúpulo e levedura. Isso significa que as cervejas são super autênticas e gostosas. De Oktoberfestes animadas a pequenas cervejarias locais, cada gole de cerveja alemã é uma nova experiência. Se você curte cerveja, faça uma visita. Suas tradições e a histórica Weihandsteffen definitivamente têm que estar na sua lista de lugares para conhecer. A Alemanha está localizada na Europa Central, sendo um dos países mais influentes da região. Ela tem uma posição geográfica bastante estratégica, fazendo fronteira com nove países. Ao norte, ela é banhada pelo Mar do Norte e pelo Mar Báltico, o que lhe confere uma importante faixa costeira. As águas do Mar do Norte e do Mar Báltico são bem frias, mesmo no verão. As temperaturas da água até melhoram nessa época, mas ainda são bem geladas. Mas isso não significa que as praias fiquem vazias. Na verdade, no verão, as praias desses mares são super populares. Muita gente vai lá para curtir o sol, nadar um pouco, mesmo com a água fria, e fazer esportes aquáticos. É tipo um jeito diferente de aproveitar a praia, adaptando-se ao clima da região. As fronteiras terrestres da Alemanha incluem ao norte, Dinamarca, a leste, Polônia e a República Tcheca. Ao sul, Áustria e a Suíça. E ao oeste, França, Luxemburgo, Bélgica e os Países Baixos. Ou Holanda. Essa localização central na Europa faz da Alemanha um ponto crucial tanto para o comércio quanto para as relações políticas no continente. A geografia é realmente diversificada. Ao sul, os Alpes se destacam com suas montanhas imponentes, perfeitas para esqui e caminhadas. Essa região é um prato cheio para quem curte aventuras ao ar livre. Já no centro do país, encontramos planaltos e florestas densas, como a famosa Floresta Negra, que parece saída de um conto de fadas. E não podemos esquecer dos rios majestosos, como o Reno e o Elba, que atravessam o país e são essenciais para a economia e o turismo. Falando sobre a divisão do território, o país é formado por 16 estados, cada um com sua própria história e atrações. Temos desde a Baviera, com suas tradições e festivais como a Oktoberfest, até estados mais industriais e modernos, como a Renânia do Norte e Vestifália. E claro, Berlim. Não apenas a capital, mas um estado próprio, cheio de arte, história e uma vida noturna animada. Essa mistura de estados com suas características únicas faz da Alemanha um lugar cheio de surpresas, com uma riqueza cultural que atrai todo tipo de visitante. O povo alemão é reconhecido por sua eficiência e pontualidade, características que levam bastante a sério. Eles são extremamente organizados e valorizam a ordem em sua sociedade. Na comunicação, os alemães são conhecidos por serem diretos, o que pode ser interpretado como seriedade, mas na verdade é apenas uma característica cultural. Eles também prezam muito pela privacidade e respeito mútuo. Apesar de terem a reputação de serem reservados, são acolhedores e possuem um excelente senso de humor, especialmente visível em suas festas e eventos culturais. De acordo com o último censo realizado em setembro de 2022, a Alemanha possui aproximadamente 84 milhões e 200 mil habitantes. O alemão é a língua oficial do país e é utilizado em todas as esferas oficiais, como governo, escolas e mídia. Além disso, é uma das línguas mais faladas na Europa e também é língua oficial na União Europeia. No aspecto religioso, a maioria da população é cristã, com cerca de 32% católicos e 26% protestantes. Há também uma grande parcela da população, cerca de 36%, que não segue nenhuma religião. O islamismo é a maior religião não cristã no país, abrangendo aproximadamente 6% da população. O país se destaca no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, ocupando a 6ª posição no ranking mundial, colocando-se entre os 10 melhores países em qualidade de vida. Isso é refletido na educação de alta qualidade do país, que combina teoria e prática. Suas universidades são renomadas e há um forte investimento em pesquisa. A taxa de natalidade é baixa, resultando em uma população relativamente estável, mesmo considerando a imigração. E para concluir, o país é um dos mais seguros do mundo, com uma das menores taxas de homicídios. Aproximadamente um homicídio para cada 100 mil habitantes, mantendo essa estatística consistentemente nos últimos anos. O sistema de governo alemão é uma república parlamentarista federal. Neste sistema, o poder é dividido entre o presidente, atualmente Frank-Walter Steinmeier, que desempenha um papel mais representativo, como em eventos oficiais e na diplomacia, e o chanceler, atualmente Olaf Scholz, que é responsável pelas principais decisões políticas e de governo, tanto internas quanto externas. Olaf Scholz tem sido uma figura-chave no apoio à Ucrânia, especialmente desde o início da guerra com a Rússia em 2022. Scholz adotou uma postura firme contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, reforçando a ideia de que invadir países vizinhos é inaceitável. Ele e o governo alemão têm fornecido significativo apoio à Ucrânia, tanto financeiramente quanto militarmente. A Alemanha está entre os países que mais oferecem suporte à Ucrânia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia como um todo. Scholz tem se destacado entre os líderes europeus por seu firme apoio à Ucrânia. Sua economia é diversificada e robusta, com um setor industrial bastante forte, representando 28,1% da economia. Este setor é conhecido especialmente pela fabricação de automóveis de marcas renomadas como BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz, bem como por sua engenharia de ponta. O setor de serviços é ainda mais dominante, contribuindo com 71% para a economia do país. Este setor inclui áreas como finanças, turismo, saúde e educação, além de um setor de tecnologia da informação em crescimento. A pesquisa e o desenvolvimento têm um papel vital, mantendo a economia alemã inovadora e competitiva. O setor agrícola, embora menor, também é significativo, representando 0,9% da economia, com foco na produção de cereais e outros produtos agrícolas. Em 2023, de acordo com o Banco Mundial, o Produto Interno Bruto, PIB, alcançou impressionantes 4,28 trilhões de dólares, colocando o país como a quarta maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Para efeito de comparação, o Brasil registrou um PIB de 2,21 trilhões de dólares em 2022. No que se refere ao PIB per capita, que é a divisão da produção total pela população, a Alemanha registrou cerca de 50 mil dólares por habitante em 2023, ocupando a 14ª posição no ranking mundial. Em contraste, o Brasil registrou aproximadamente 10 mil dólares. Sobre a liberdade econômica, que mede a facilidade de fazer negócios e empreender, a Alemanha está bem posicionada. Conforme a Heritage Foundation, o país alcançou 73,7 pontos em 2023, sendo classificado como a 14ª economia mais livre do mundo e a 10ª na Europa. Em comparação, o Brasil ocupa a posição 127, indicando que a burocracia e a intervenção governamental ainda são barreiras significativas para o empreendedorismo no país. Quanto aos impostos, a carga tributária alemã em 2023 foi de 37,1% do PIB. Isso quer dizer que esse dinheiro suado de tudo que os alemães produziram foi para impostos e contribuições sociais. No Brasil, esse número fica por volta de 32%. O custo de vida na Alemanha é mais ou menos moderado comparado com outros países europeus. Cidades grandes como Berlim e Munique podem ser mais caras, especialmente em aluguel. Mas em geral, alimentação, transporte e saúde têm um preço justo pela qualidade que oferecem. Tanto estudantes quanto profissionais acham que vale a pena. No mercado de trabalho, a Alemanha mostra sua força e estabilidade. Em 2023, a taxa de desemprego foi de 5,9%, a mais alta desde maio de 2021. Mas ainda assim o país se mantém como um grande empregador. Os setores industriais e de serviços são os que mais contratam, com destaque para a fabricação de carros e engenharia. Berlim, a capital vibrante da Alemanha, localizada no nordeste do país, é uma cidade que mistura história e modernidade. Com uma população de cerca de 3,7 milhões de habitantes, é uma das cidades mais populosas da Europa. Berlim é um paraíso para os amantes de compras, com centros como o famoso shopping KDW, a maior loja de departamentos da Europa continental. Fundada em 1907, a KDW tem o tamanho de oito campos de futebol e recebe mais de 50 mil visitantes diariamente. Berlim surpreende por ser uma cidade super verde, cheia de parques e espaços abertos, o que é perfeito para quem curte um toque de natureza no meio da vida urbana. E tem um detalhe super legal, as cabines de fotos conhecidas como foto-automaten. Originalmente, elas eram usadas para tirar fotos para documentos e passaportes. Mas, com o tempo, tiveram uma ideia genial. Transformar essas fotos em recordações. Hoje em dia, com apenas 2 euros, você pode tirar 4 fotinhos para guardar de lembrança. Essas cabines se tornaram um charme retrô e um ótimo lugar para se encontrar com amigos e criar memórias. A cultura de Berlim é super vibrante. E um dos grandes destaques é a Fête de la Musique, que acontece no dia 21 de julho. Essa festa celebra a chegada do verão, que é bem-vindo depois de um inverno rigoroso. É um festival de música de rua que traz uma energia incrível para a cidade. Quando se fala de transporte, Berlim arrasa com a estação central de trem. São 5 níveis e várias plataformas para trens locais, nacionais e até internacionais. O design da estação é super moderno, com uma cúpula de vidro enorme que deixa entrar muita luz natural, criando um clima super agradável. Além de ser um ponto de transporte, a estação é um lugar ótimo para compras e diversão, com várias lojas, restaurantes e outras opções. Ela conecta a cidade toda, tornando super fácil se deslocar e explorar Berlim. A história da cidade é marcada pelos Stolpersteine, pequenas placas no chão que homenageiam vítimas do nazismo. Berlim é também uma cidade pet-friendly, acolhendo bem os animais de estimação. A cidade é famosa pelos seus museus de alto nível, que são verdadeiras janelas para a arte e a história. O Altis Museum é um exemplo perfeito disso. Como o museu mais antigo da cidade, inaugurado em 1830, ele é um ponto-chave na cena cultural de Berlim. A construção, inspirada no Panteão de Roma, já é um espetáculo por si só. Por dentro, o museu apresenta uma coleção impressionante de arte antiga no térreo e obras de arte espetaculares nos andares de cima. Localizado na Ilha dos Museus, um pedacinho supercultural da cidade, o Altis Museum é o destino ideal para quem ama arte e quer conhecer a história. Os Ampelmanschen, os famosos homenzinhos dos semáforos de Berlim, são um ícone da era comunista. Criados em 1961 por Karl Peglau, um psicólogo de trânsito da Alemanha Oriental, ele alegou que as pessoas reagiriam melhor a sinais de trânsitos se eles fossem mais simpáticos. Eles são uma parte divertida e histórica da cidade, ainda decorando os semáforos de hoje. E falando em comunismo, tem o Trabant, aquele carro icônico da época. Ele era super conhecido pela sua excelência naquele tempo. Hoje em dia, o Trabant virou um símbolo nostálgico de Berlim. Você pode encontrar várias réplicas pela cidade, além de vê-los em grafites, fotos, miniaturas e até em desfiles. É uma maneira bem legal de lembrar de um pedaço da história. Berlim é também uma cidade de pontes, muitas delas com vistas deslumbrantes, adicionando um toque especial ao charme da cidade. A combinação desses elementos faz de Berlim uma metrópole única, cheia de história, cultura e modernidade. Munique, com seus 1,4 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade da Alemanha e um lugar cheio de surpresas. Um dos pontos altos da cidade são os mais de 60 jardins de cerveja. Os Biergarten, onde tomar uma cerveja, é quase uma tradição local. Aliás, Munique é a sede mundial da BMW, a famosa fabricante de carros, que tem até um código postal próprio. Visitar a BMW Welch, que fica próxima ao Olympia Park, é um destino obrigatório para quem passa por lá. Munique tem um aspecto super inusitado, o surf no rio Eisbach. Esse rio artificial, criado no século XIX para alimentar um moinho, hoje é uma das atrações mais legais do Englischer Garten, um dos parques mais famosos da cidade. Com uma correnteza forte, o Eisbach se tornou um ponto de encontro para surfistas, mostrando um lado bem diferente de Munique. E, é claro, tem a Oktoberfest, conhecida mundialmente como o maior festival de cerveja. Esse evento épico começa em setembro e segue até outubro, reunindo cerca de 6 milhões de pessoas de todos os cantos do mundo. É uma experiência única que combina tradição, muita cerveja e um ambiente super animado, representando a essência da cultura de Munique. Marienplatz é o coração pulsante da cidade, um local histórico desde o século XII. Esta praça central já foi palco de mercados medievais e é cercada por edifícios emblemáticos, como a nova e a antiga prefeitura. Hoje, é um ponto de encontro popular, cheio de vida e atividades. Durante as Olimpíadas de 1972, Marienplatz foi transformada em uma área exclusiva para pedestres, reforçando seu papel como epicentro cultural e social da cidade. A cidade é também um paraíso para quem ama museus, com o Deutsche Museum liderando a lista como o maior museu de ciência e tecnologia do mundo. Fundado em 1903, o museu oferece uma jornada fascinante através da história da ciência e da tecnologia, com exposições interativas e educativas que abrangem uma ampla gama de campos, desde física e química até aviação, computação e tecnologia espacial. Visitado por mais de um milhão de pessoas todos os anos, o Deutsche Museum é um lugar incrível tanto para entusiastas da ciência quanto para famílias que buscam uma experiência de aprendizado divertida e envolvente. A Frauenkirche não é apenas um dos símbolos de Munique, mas também uma obra-prima arquitetônica com uma história rica. Esta igreja, cujo nome completo é Don Zu Unserer Liebenfrau, Catedral de Nossa Querida Senhora, destaca-se na paisagem urbana com suas duas torres imponentes e a cúpula característica. Construída no século XV, ela representa a arquitetura gótica em sua essência. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Frauenkirche sofreu danos significativos, mas foi cuidadosamente restaurada, mantendo suas características históricas. Hoje, ela não é apenas um lugar de culto, mas também um ponto turístico que atrai visitantes de todo o mundo. Frankfurt, com uma população de 759 mil habitantes, é a quinta maior cidade da Alemanha e um lugar bem interessante. Algo legal é que 50,6% dos habitantes são mulheres e 27,7% são estrangeiros, mostrando a diversidade da cidade. Falando de prédios altos, Frankfurt é tipo o céu dos arranha-céus na Alemanha. Dos 15 mais altos do país, 14 estão lá, incluindo o Commerce Bank Tower, que é o mais alto. Com 56 andares e 259 metros de altura, ele foi concluído em 1997. E não é só isso. A cidade tem 196 bancos e é considerada a capital financeira do país. O aeroporto de Frankfurt é o mais movimentado da Alemanha, tanto em passageiros quanto em carga. E o sistema de bagagens deles é gigante, com 67 quilômetros de extensão. Eles até chamam o aeroporto de aeroporto silencioso, porque reduziram os anúncios sonoros para diminuir o barulho. Os trens da cidade, os S-Bahn, são super pontuais, com 90% deles chegando no horário. A Deutsche Bahn, que cuida dos trens, quer que eles cheguem com no máximo 5 minutos de atraso. Em Frankfurt, um apartamento tem em média 71 metros quadrados e geralmente tem 1,7 pessoas morando. Mais da metade dos apartamentos por lá tem só um residente mesmo. A Universidade da Cidade, a Goethe Universität, é uma das mais conceituadas da Alemanha. Fundada em 1914, já teve 19 prêmios Nobel, incluindo o de Albert Einstein. Ela é mega famosa pelas pesquisas em várias áreas, como medicina e direito. A história de Frankfurt é longa, começando na época romana. Ela sempre foi um centro comercial importante por causa do Rio Meno. Na Segunda Guerra Mundial, a cidade sofreu muito com bombardeios, mas se reconstruiu e hoje é um centro financeiro chave, até com o Banco Central Europeu por lá. É uma mistura de história com modernidade financeira. Quando entramos no mundo das maravilhas naturais e arquitetônicas da Alemanha, a gente se depara com paisagens de tirar o fôlego, desde florestas encantadas até castelos de outro mundo. É tipo um tour por um livro de histórias misturado com um futuro super inovador. Na Saxônia, em uma aldeia chamada Kromlau, tem uma ponte chamada Devil's Bridge, Ponte do Inferno, que é simplesmente deslumbrante. Essa ponte do século XIX é conhecida pela sua estrutura única que forma um círculo perfeito quando refletida na água. E o lugar onde ela está, cercada por um parque super tranquilo, é ideal para quem quer relaxar e tirar fotos que parecem saídas de um conto de fadas. Perto de Dresden, no Parque Nacional Sexisch Schweiz, a Ponte Bastey é outra maravilha que você precisa conhecer. Elevando-se a 194 metros acima do rio Elba, ela oferece uma vista que é de cair o queixo. E tem mais. As rochas ao redor da ponte são de arenito, um tipo de rocha que se formou há milhões de anos, quando essa região ainda estava debaixo d'água. Imagina só a história que esse lugar carrega. É uma mistura incrível de natureza com uma arquitetura que faz você se sentir em outra época. Lá nos Alpes Bávaros da Alemanha, temos o Lago Schrexsee, um lugar incrível que parece ter saído de um postal. O lago fica a 1.838 metros acima do nível do mar, no município de Schwangau, bem pertinho do famoso castelo de Neuschwanstein. É um cenário de filme, com montanhas e florestas ao redor, e é super popular para quem curte caminhadas, acampar e dar um mergulho. Em outra parte da Alemanha, na floresta de Teutoburgo, na região de Westfalia-Lippe, fica Externsteine. É um conjunto de formações rochosas de arenito que são simplesmente majestosas. Elas foram esculpidas pela erosão ao longo de milhões de anos, criando um lugar natural único e cheio de mistérios. Historiadores acham que esse lugar já foi um ponto de culto pagão. Depois, cristãos construíram uma capela lá, e séculos mais tarde, até os nazistas, como Himmler, se interessaram pelo lugar, querendo resgatar tradições germânicas antigas. É um lugar que mistura natureza, história e um pouco de mistério. Em Blauboren, no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, você encontra o Blautopf, um lago cárstico que é um espetáculo da natureza. Ele é super famoso pela sua água azul brilhante, que parece coisa de outro mundo. Esse azul incrível acontece por causa da luz do sol refletindo nas partículas de calcário na água. Com 21 metros de profundidade, o Blautopf é o lugar perfeito para quem curte mergulho e natação. É uma experiência única mergulhar nessa água azul mágica. E falando em lugares mágicos, temos o castelo Hohenzollern, também em Baden-Württemberg. Esse castelo, construído no século XIX, no topo de uma montanha, é um pedaço importante da história alemã. Foi o berço da família Hohenzollern, que incluiu reis da Prússia e imperadores. O interior do castelo é de cair o queixo, com móveis antigos, tapeçarias e obras de arte que mostram o luxo e a grandiosidade dos tempos passados. Aberto para visitas, o castelo tem uma vista incrível e é um must-see para quem quer se aprofundar na história e cultura da Alemanha. Nos Alpes Bávaros, você encontra o castelo de Neuschwanstein, que é literalmente um conto de fadas real. Construído no século XIX por ordem do rei Ludwig II da Baviera, ele foi a inspiração para o castelo da bela adormecida da Disney. Com torres altíssimas e uma localização dramática no topo de um penhasco, o Neuschwanstein oferece vistas espetaculares dos Alpes e é um dos castelos mais famosos e fotografados do mundo. Milhões de visitantes são atraídos todo ano pela sua beleza estonteante e pela história do rei louco que o construiu. É um símbolo do romantismo alemão e um lugar imperdível para quem visita a Baviera. Outra maravilha histórica é o Castelo de Koschen, localizado no vale do Rio Mosella. Este castelo medieval, construído por volta do ano 1000, é um dos mais bem preservados da Alemanha. Reconstruído no estilo gótico no século XIX depois de ser destruído, o Castelo de Koschen é um passeio incrível pela história. Com torres marcantes, muralhas fortes e um ambiente mágico, ele te transporta diretamente para um conto de fadas medieval. O Castelo de Heidelberg é uma verdadeira pérola arquitetônica. Localizado em uma encosta no alto, o castelo proporciona uma vista da cidade de Heidelberg, que é de cair o queixo. Esse castelo, que é uma mistura incrível de estilos gótico e renascentista, parece que saiu de um livro de histórias. Construído lá no século XIII, ele passou por muita coisa, incluindo destruições e reconstruções que só adicionaram mais histórias ao seu passado. O castelo não é só famoso pela sua estrutura imponente, mas também pelos seus jardins lindos e pela vista espetacular do vale do Rio Nekar. Mesmo que parte dele esteja em ruínas, o interior é um tesouro de histórias e é perfeito para quem ama mergulhar na história. Cada canto do castelo de Heidelberg tem algo especial para contar. A culinária alemã é reconhecida mundialmente por seus pratos típicos com origens milenares, cheios de cores, sabores marcantes e aromas inesquecíveis. O Eisbein, ou Schweinshaxe, é um dos pratos mais famosos da Alemanha, especialmente entre os brasileiros. Esse prato é o joelho de porco, um corte super tradicional e queridinho no país. Falando de sauerkraut, ou chucrute, é um dos principais pratos da culinária alemã e é muito famoso. Basicamente, é repolho picado em fatias finas e fermentado, que combina com vários pratos, como o joelho de porco e as tradicionais salsichas brancas. E olha que interessante! Apesar de ser um clássico na Alemanha, o chucrute tem origem chinesa, criado lá no século III, antes de Cristo. O brezel é um pão em formato de laço, super comum no dia a dia dos alemães. É tipo um biscoito, e você pode encontrar em várias versões, desde com cobertura doce, tipo chocolate, até a mais tradicional com sal grosso. O brezel é ótimo para acompanhar uma boa cerveja alemã. O currywurst é outra comida típica alemã, feita de uma salsicha picada e temperada com curry. É considerado um tesouro da culinária alemã e é super popular, vendido em bares, restaurantes, lanchonetes e até nas ruas. A Weisswurst, a famosa salsicha branca, é uma comida tradicional na Alemanha, feita com carne de vitela e bacon. Normalmente é consumida com ou sem pele, e segundo a tradição, deve ser comida antes do meio-dia. O acompanhamento comum é o pretzel e cerveja. Por último, temos o leberkese, um prato comum na Baviera, que é uma espécie de bolo de carne assado servido em fatias. Na receita vai carne bovina e de porco, bacon e cebola. Alguns jeitos comuns de servir são com pão e ou um ovo frito por cima, acompanhado de batata, seja frita ou em forma de salada. E para finalizar este vídeo, temos que falar sobre as Autobahnnen, ou autoestradas alemãs. É a definição de eficiência e modernidade no mundo dos sistemas rodoviários. Elas são super bem mantidas e têm sinalização excelente, além de uma infraestrutura de ponta. O mais legal é que cerca de 70% dessas autoestradas não têm limite de velocidade em certos trechos, o que é bem famoso e atrai a atenção de motoristas do mundo todo. Dirigir nesses trechos sem limite de velocidade pode ser super emocionante, tipo uma aventura na estrada. Mas, claro, é mega importante lembrar de dirigir com responsabilidade e estar ligado nos riscos. Segurança sempre em primeiro lugar, mesmo que você esteja curtindo a sensação de liberdade e a adrenalina de dirigir em uma Autobahn alemã. Esperamos que este conteúdo tenha contribuído de alguma forma para você. Se você curte o nosso trabalho aqui no canal, considere virar membro para ajudar a gente a manter este projeto firme e forte. Também pode contribuir clicando no botão Valeu aqui embaixo, com qualquer quantia. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like especial, compartilhar com a galera e, claro, soltar aquele comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.